Fala galera, belezura? Hoje eu vou ensinar pra vocês um petisco super fácil e uma delícia e vão apenas quatro ingredientes. Um deles é essa delícia de cogumelo ostra da cogumelado. Então vamos lá para os ingredientes. Cream cheese, cogumelo ostra da cogumelado, figo fresco picadinho e castanhas trituradas. Vamos lá, primeiro passo, vamos despejar o cream cheese aqui numa travessa. Depois os cogumelos, que eu piquei para ficar pequenininho, porque esse cogumelo ostra é bem grandão. E os figos. E agora mistura. Pessoal, agora eu peguei um pedaço de plástico filme, vou colocar meu conteúdo aqui no plástico filme e tentar fazer um rocão mole com isso. Cruzei os dedinhos, eu vou ver se vai dar certo. Já vou tentar colocar meio que um formato de rolinho aqui. Vamos lá. O negócio vai ficar bom, hein? Ih, meu Deus. Vamos lá agora. Tentar fazer um rolo. E aqui do lado, ó, bombom. E agora esse meu rolinho vai para o congelador, para o freezer durante 15 minutos, para ele ficar nesse formatinho durinho, para depois a gente passar nas castanhas trituradas. Vamos ver se ficou bom? Delicioso, gente. Aprovado. Pode fazer.